Agora vamos lá no nosso objeto que acabamos de criar, esse objeto aqui. Vamos fazer um Path Constraint aqui dentro do menu Animation, Constraint, Path Constraint, e vamos alinhar essa linha de cima. Depois de alinhado, o nosso objeto vai acompanhar a linha o tempo todo, então veja que ele vai descer exatamente na linha. Vamos habilitar a opção Follow aqui no painel lateral, eixo Z e um Flip para que ele tenha a direção correta. Posiciono o objeto aqui no local que eu desejo que ele fique, rotaciono ele também, temos que rotacionar o objeto aqui um pouquinho. Vejam aí que já rotacionou, e aqui vai faltar um detalhe, vejam que essa parte da cabeça acaba não encaixando no local. Então vou vir aqui no Edit Poly, selecionar aqui os vértices desse objeto, e eu vou puxar aqui para o lado de uma forma visual mesmo, só para ele poder encaixar aqui dentro certinho. Então faço esse esticamento visual, digamos assim. Posso deixar aqui por enquanto, daqui a pouquinho nós podemos corrigir. Vou corrigir a altura também, deixar um pouquinho mais alto, perfeito. Agora, vejam que ele saiu um pouquinho aqui do alinhamento. Deixa eu ver porquê. Acredito que foi por causa da rotação. Agora sim está melhor. Vamos deixar aqui dentro. Ok. Depois eu posso consertar aqui pequenos detalhes, tá? Isso aqui é somente uma prévia mesmo. Agora vamos fazer essa parte de cima aqui. Então para isso eu vou criar um objeto, pode ser um box. Vou criar um box simples. Esse box eu criei pressionando o botão Ctrl para que ele fique quadradinho. Convertemos como Edit Table Poly. Inclusive antes aqui eu vou adicionar também mais divisões a ele, né? Lá no nosso objeto nós tínhamos um total de oito lados. Nesse box aqui eu também tenho um total de oito lados. Então vamos converter esse aqui como Edit Table Poly. Vamos deletar a parte de baixo e a parte de cima. Selecionamos essa borda, puxamos aqui para cima. Aumentamos o escalonamento e aplicamos o modificador Spherify para esferizar essa borda. Posso converter novamente como Edit Table Poly. E faço aqui a continuação, né? Vamos continuar modelando essa peça. Então puxo ela aqui para cima. Mais uma vez. Seleciono os polígonos. Aplicamos um Extrude como local normal. Selecionamos as bordas e aplicamos um Shunfo. Exatamente como acabamos de fazer na peça anterior. Então não precisa explicar muito bem isso aqui, né? Agora fechamos isso aqui com Collapse. Posso tirar algumas linhas para ficar 100% Quad. Eu posso remover essas linhas aqui. Na parte de baixo vou fazer aqui também o escalonamento. Mais ou menos até aqui está bom. E vamos reforçar a lateral aqui com o Connect. Então faço aqui um Connect com três segmentos. Aumentamos a distância. Clicamos em OK. Faço o mesmo aqui. Três segmentos. A partir da cabeça aqui eu posso reduzir ela um pouquinho, se for o caso. Vamos fazer aqui um Shrink também. Subir um pouquinho essa ponta da cabeça, né? Para ficar bem parecido lá com a nossa peça da referência. Faço um Connect mais uma vez aqui com dois segmentos. E aqui temos essa próxima peça. Agora eu vou alinhar essa peça a esse objeto. Mais uma vez com a ferramenta Path. Com Blind Path, Constrain. Alinhamos o objeto. Habilitamos Follow, Eixo Z e Flip. Posicionamos no local. Reduzimos o escalonamento aqui para que ele acompanhe mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui eu vou deixar essa peça nesse local. Mais ou menos aqui está bom. Vejam que ela já vai se encaixar ali quase que perfeitamente, né? Aqui falta só ajustar um pouquinho esse ponto de vértice aqui do final. Vou ajustar somente um pouquinho mesmo. Coisa pouca. Aqui eu vou reduzir esse objeto mais um pouquinho. Vamos deixar aqui um pouquinho menor. O próximo passo agora é desvincular esse objeto aqui da nossa linha, porque ele sempre vai acompanhar a linha. Então eu vou selecionar esse objeto. Vamos vir aqui em Tools, Snapshot e vamos criar uma cópia simples. Então criamos aqui uma cópia. Posso deletar esse objeto que está como Path. E agora temos esse objeto aqui independente, tá? Faço o mesmo na parte de baixo aqui. Fazemos um Snapshot para copiar o objeto como Single Mesh. E deletamos o nosso objeto que está como Path. O que eu tenho que fazer aqui agora é só copiar uma dessas linhas. Então, por exemplo, vou copiar essa linha aqui através do Mirror. Vamos fazer uma cópia no eixo X e cópia simples. Agora, posiciono essa linha aqui no local que eu desejo começar, por exemplo, vou começar por esse buraco aqui, mais ou menos, né? Nesse local. Essa linha virar por dentro. Eu tenho que concatenar aqui as linhas, uma por dentro e uma por fora, né? Essa linha virar por dentro. Na parte final aqui, ela tem que se encaixar em um desses buracos. No caso aqui, eu vou saltar dois buracos. Vou colocar no meio. Então, posiciono aqui bem no meio certinho. Ok. E agora vamos fazer o mesmo procedimento com essas peças aqui. Eu vou criar uma cópia dessa peça. Vamos fazer aqui um alinhamento, né? Vou pegar essa linha aqui. Vou mudar ela de cor também, para não parecer que é a mesma linha. Então, mudei ela de cor. Pego esse objeto, vamos aqui na ferramenta Animation, Constraint, Path Constraint, e alinhamos ao caminho. Marcamos a opção Follow, eixo Z, Flip. Posicionamos o nosso objeto no local. E agora eu vou rotacionar, porém, com o eixo local habilitado. Isso aqui vai ajudar um pouquinho, tá? Então, vamos rotacionar aqui. Posicionamos a peça. Depois eu posso consertar ela manualmente, não precisa preocupar agora. Vou criar uma cópia da outra pecinha também. Fazemos o mesmo procedimento. Vamos aqui em Animation, Constraint, Path Constraint. E na linha verde. Follow, eixo Z e Flip. Posicionamos aqui no local correto. Posso rotacionar aqui um pouquinho também. Aqui já está bom o posicionamento. Vamos descer um pouquinho. Ok. O que eu poderia fazer aqui também é abrir um pouco mais o buraco aqui na parte da roda. Daqui a pouquinho nós vamos ver como corrigir isso. Não tem problema da forma que está nesse momento. E agora eu vou pegar essas duas linhas aqui somente. Eu vou pegar essa linha aqui. Aplicamos o modificador Edit Poly a ela. Vamos vir aqui em Edit Poly. Vamos selecionar esse tampão aqui do final e deletamos. Faço o mesmo na parte de cima. Selecionamos esse tampão e deletamos. Pegamos a ferramenta Shift Loop para poder fazer um recorte logo aqui abaixo. Fazer um recorte aqui. E vamos fazer um outro recorte logo nessa área. Posso remover essa parte de baixo e essa parte de cima. Ataxamos a nossa linha no objeto. Vou atachar aqui diretamente no objeto e vejo que as cópias já vão assumindo aí a mesma forma que são instâncias. E agora sim eu faço aquela correção que eu falei com vocês. Então vou fazer aqui uma pequena correção. Para que o nosso objeto fique mais alinhado. Então faço aqui a correção também da ponta. Rotacionamos. Encaixamos direitinho aqui. Aqui na ponta eu acabei selecionando partes a mais. Não precisa selecionar tudo. Fazer aqui um alinhamento. Um pouquinho para fora. Puxamos aqui também. Um pouquinho para fora. Aqui nessa parte. Rotacionamos. Para que fique bem alinhadinho aqui também. Essa cabeça. Perfeito. E agora unimos essas duas bordas através do bridge. Isso aqui já vai fazer a união para a gente. Posso remover essa linha de cima aqui com o Ctrl Remove. Perfeito. Faço o mesmo procedimento aqui na parte de cima. Então vamos primeiro atachar esses dois objetos. Depois selecionamos as duas bordas. Fazemos um bridge. Esse bridge aqui ele não vai encaixar muito bem. Mas está bom. Esse aqui não vai deformar muito também não. Inclusive eu posso remover essa linha aqui. Removendo essa linha. O meu raio vai ficar um pouquinho quadrado. Então no caso. Eu vou ter que mantê-lo. Não tem problema. Vou só reduzir aqui o escalonamento. E puxar um pouquinho para cima mesmo. Vamos deixar aqui mais. Mais próximo do nosso objeto. Então aqui está bom. Perfeito. Quando eu aplicar o Turbo Smooth. Isso aqui não vai aparecer. O Turbo Smooth vai corrigir aqui qualquer detalhe. Nesse cantinho. Inclusive eu posso também utilizar o próprio Turbo Smooth aqui para poder fazer essas correções. Então ativo aqui o Turbo Smooth. Volto aqui na Edge. E movimenta um pouquinho para o lado. Só para ajustar. Vamos reduzir aqui um pouquinho também. Perfeito. Bom. Fizemos aqui o nosso primeiro raio. Agora eu vou fazer o outro. Mesmo procedimento. Aplicamos o Edit Poly a ele. Vamos aplicar aqui dentro desse raio modificador Edit Poly. Vamos procurar aqui pela letra E. Edit Poly. Quando eu aplico o Edit Poly o objeto sai do alinhamento. Isso ocorre porque nós tínhamos um Path. Então nós temos que copiar esses dois objetos aqui como nós vimos. Vamos fazer aqui mais uma vez um Snapshot do tipo Single e deletamos os objetos anteriores. Aqui eu já vou fazer o alinhamento dessa peça. Vou deixar ela bem alinhadinha aqui para não ter o retrabalho. Que já vai ajudar bastante no nosso caso. Ok. Essa ponta aqui também. Botão F3. Vou fazer o alinhamento dela também. Aqui está ótimo. Voltamos aqui na nossa linha. Adicionamos o modificador Edit Poly mais uma vez. Vamos fazer o Shift Loop. Para recortar essa área aqui. E a área de cima também. Mais ou menos aqui. Removemos aquela sobra. Ataxamos os dois modelos. E fazemos aqui agora a ponte. Lembrando que quando eu atachei. Eu estou atachando a linha nos objetos. Porque ela é uma instância. E vai passar essa informação para as outras linhas. Aqui mesmo procedimento. Vamos atachar. Essa linha no objeto. E fazemos a junção aqui da borda. Através do Bridge. Depois quando nós aplicarmos o Turbo Smooth. Isso aqui vai praticamente sumir. Bom. Feito isso. Vamos mais uma vez aplicar um Array a essa linha verde. Vamos aqui em Tools. Array. Preview. Deixamos como cópia. Clicamos em OK. E vejam que já temos um lado aqui da nossa roda. Vamos selecionar todas essas linhas agora. E vamos puxar aqui para o outro lado. Posso rotacionar essas linhas. Ou até mesmo fazer uma cópia em espelho. Que vai funcionar também. Vamos aqui em Mirror. Eixo Y. Clicamos em cópia. OK. Movimentamos aqui para fora. Aqui alguma coisa acabou girando aqui. O objeto não funcionou muito bem. Vamos fazer a cópia manualmente mesmo. Como as peças estão individuais. Elas acabaram girando aqui em torno do próprio centro. centralizamos aqui o nosso eixo. Rotacionamos um total de 180 graus. Voltamos com os objetos para o local. Então temos aqui os objetos posicionados mais uma vez. Agora observem que os raios vão bater exatamente no mesmo local. Então eu tenho que movimentar isso aqui pulando uma casa. Vamos pular somente uma casa aqui. Vamos voltar só um pouquinho. Perfeito. Aqui ainda assim os raios não alinharam perfeitamente. Eu tenho que pular aqui alguma casa. Vou fazer aqui o seguinte. Para ficar mais fácil de a gente poder resolver. Vou posicionar os raios aqui no local. Vou deixá-los aqui bem alinhados. Agora eu vou movimentar o eixo do cubo. Então eu pego aqui o eixo desse cubo. E rotaciono esse eixo. Vamos fazer isso aqui. Vamos movimentar para o lado até encaixar perfeitamente. Vejam que todas as pecinhas, todos os buracos se encaixaram. Vou deixar aqui mais ou menos. Essas linhas aqui, vamos removê-las. Vou fazer aqui um ground bridge. Fazemos um looping. Control remove. Removo essa parte do meio aqui também. Fazemos uma ponte através do bridge. E aqui já vai corrigir, já vai ficar melhor. Depois podemos aplicar o turbo smooth. Que vai suavizar toda a nossa peça. E temos aqui a ligação de todos os raios. Bom pessoal, é isso. Finalizamos aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas sobre modelagem 3D. Eu tenho certeza que hoje vocês aprenderam muitas coisas novas. E como sempre, vamos continuar aprendendo aqui no nosso canal. E no mais, eu deixo aquele grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo encontro aqui no GFX Total. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto